Ei você! Tampoco era motivação para terminar em casa? Então agora você conseguiu! Vai começando hoje o desafio Estrava em Casa e eu vou te explicar melhor. Vamos fazer o seguinte? Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? E aí? Tá difícil treinar em casa, né? Pois é, tá passando por isso aqui também com um pouco de dificuldade, mas calma! Nossos problemas chegaram ao fim. A Estrava lançou o desafio em casa para dar aquela motivada na galera para poder fazer só nossos treinos em casa. É isso mesmo! A maior plataforma esportiva do mundo, a Estrava, lançou o desafio em casa. Faz o seguinte, ó! Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo que vai valer a pena, hein? E como é que funciona esse desafio em casa? Esse desafio começa hoje, dia 6 de abril, e vai até o dia 3 de maio. Basta registrar 4 atividades por semana ao longo das 4 semanas e ao final desse período vamos receber ali um, digamos assim, um presentinho virtual, um troféuzinho virtual. Olha que bacana! Tá, tudo bem, mas Silvio, quais atividades que valem nesse desafio? Como é que eu vou treinar em casa? Pois bem, são várias atividades. Dá só uma olhada! Corrida virtual, ou seja, essa dentro de casa mesmo, na esteira. Yoga, sim, yoga também conta. Remo, treinamento com peso, crossfit, pedalada virtual, ou seja, o pedal do rolo, escada e o mais comum entre todos os treinos atuais, que é o treino funcional, muitas vezes feito na sala de casa. Viram só? São 8 treinos que nós podemos fazer em casa, variados, que entram com o desafio. E um detalhe, cada treino tem que ter no mínimo 15 minutos. Tá, mas e como fazer para poder carregar as atividades no Strava? São duas formas. A galera que usa o relógio com GPS já está acostumada. É simplesmente fazer o mesmo treino normal. Galera que está correndo em casa, tem muita gente correndo na sala do quarto para a cozinha, fazendo vários percursos bacanas aí. É só descarregar o treino no Strava direto. Galera do pedal também que está fazendo no rolo, mesma coisa. Só descarregar direto. Alguns GPS não tem como pegar dentro de casa. Aí está fazendo como se fosse um treino de esteira. Mesmo esquema. Baixa o treino e descarrega. Simples assim. Tá, mas Silvio, eu sempre usei a Strava via aplicativo no celular. Melhor ainda. Dá só uma olhada aí como é que faz. Basta abrir o aplicativo, selecionar esse maisinho aí que fica embaixo, clicar em atividade manual. Ele vai abrir todas as atividades manuais possíveis que tem no Strava. Aí você vai selecionar o tipo que você quer. Por exemplo, selecionar yoga. Aí você vai preencher o tempo que você fez o treino. Coloca o nome. Clica em salvar e pronto. Viu como é fácil? Então é só fazer isso. Ou via relógio, ou via aplicativo na atividade manual. Que está resolvido. O seu treino está incluído. Salvou. Está valendo. Tá bom, Silvio, mas eu não tenho Strava. Então, meu amigo, minha amiga, está mais fácil ainda. Vai na loja de aplicativo do seu telefone, se for iPhone, se for Android, é só ir lá buscar o Strava, vai achar, baixa. É de graça o aplicativo, tá? E aí está valendo. Só faz a atividade, salvou e vamos embora. Importante. O link do desafio está aqui na descrição do vídeo. Então, acaba de assistir o vídeo, clica na descrição, clica no link que já vai direto para ele e clica em ingressar. Igual eu estou te mostrando aí, ó. É muito simples. Clicou no link, já vai abrir a tela direto. Clica em ingressar. Acabou. Já está ativado. Inclusive, quando você clica em ingressar no desafio, já recebe o e-mail na hora que está valendo. Já está inscrito no desafio. Então, tem que fazer, hein? Aproveitando, também na descrição está o link do nosso clube no Strava. Também me segue lá, Silvio Borja, no Strava. Aproveita e faz tudo de uma vez só. Certo? Vamos, então, nos movimentar e sair dessa juntos. Então, eu vou te pedir um favor. Assim como eu estou te dando essa dica bacana do desafio aqui do Strava, faz o seguinte, compartilha esse vídeo com um amigo ou amiga para poder fazer uma das oito atividades e também entrar nesse desafio com a gente. Olha que bacana. Motivar a galera que está treinando em casa ou que não está treinando, que tem que treinar, continuar a manter os treinos em dia, que assim que a gente puder voltar a correr, pedalar, caminhar, nadar, tudo mais, o corpo não vai sentir tanto. Então, compartilha esse vídeo com ele ou com ela para poder participar do desafio e manter o corpo em atividade. Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like, dá aquela manói para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos com conteúdos diferentes como esse, interessantes. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre à primeira mão, não perde o conteúdo. Acompanhe também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Tudo é programa e quilometragem sempre com o carro. Beleza? E ao postar o treino no Strava, também posta nos stories, marca a gente, marca o Strava, que nós vamos repostar e dar aquela movimentada na galera, para dar aquela motivada. Beleza? Usa a nossa hashtag também, programa e quilometragem tudo junto, para a gente poder achar sua foto e dar aquela curtida bacana. e até o próximo vídeo. Nos vemos no desafio, hein? Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti